Mais de 1 milhão e 700 mil crianças menores de 5 anos morrem ao ano por doenças provocadas pela contaminação do ar, problemas no fornecimento de água, exposição a produtos químicos e a falta de saúde e higiene. Foi o que denunciou nesta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde. A agência da ONU apresentou dois estudos, herdando um mundo sustentável, Atlas sobre a Saúde das Crianças e o Meio Ambiente e Não Contamine Meu Futuro, que abordam a relação entre a saúde das crianças e o local onde elas moram. Segundo os estudos, as crianças menores de 5 anos são especialmente vulneráveis porque seus órgãos e seu sistema imunológico estão em desenvolvimento. As infecções respiratórias, os diferentes tipos de diarreia, as afecções neonatais e as doenças transmitidas por vetores ou parasitas são as principais causas das mortes. Segundo um dos relatórios, pelo menos 570 mil crianças morrem anualmente por doenças respiratórias, a grande maioria por casos de pneumonia provocada e agravada pela poluição do ar, tanto fora como dentro das casas. Além disso, a exposição à fumaça como fumantes passivos aumenta o risco de doenças cardíacas, derrames cerebrais, câncer ou doenças respiratórias crônicas, como a asma. O estudo prova que 44% dos casos de asma em crianças maiores de 5 anos é uma consequência direta da poluição atmosférica. Outro fator de risco é a proximidade de resíduos perigosos, um problema especialmente grave na África subsaariana e que expõe as crianças a toxinas que podem diminuir suas funções cerebrais, causar déficit de atenção, danos pulmonares ou câncer. Esta é uma tendência preocupante para a organização, que prevê que a produção de resíduos elétricos e eletrônicos aumente e chegue ao número de 50 toneladas métricas em 2018, o que representa um aumento de 19% em comparação com 2014.